Nasci de família humilde, família de cantador, cantando versos do povo Falando de política Política, assunto presente exclusivamente em época de eleições Ou vez ou outra, quando vem à tona nas mídias sociais Sujeiras dos representantes da nossa nação A primeira coisa que vem em mente de muitos quando tratamos este assunto É que é perca de tempo Nossa culpa? Talvez sim, talvez não Não somos politizados Não aprendemos sobre política nas escolas Não falo de história, de ditadura ou da era Vargas Falo de função dos poderes, das competências do presidente Dos deputados e vereadores Ou até a nossa competência e capacidade política Provavelmente, não muitos saberiam responder quais são as bases dessa democracia Isto, há um bom tempo, não é tratado Nos assuntos acadêmicos e agora reverter essa situação não será simples e rápido Lembrando que Renato Russo, em uma de suas músicas, Geração Coca-Cola Já criticava, na década de 80, a juventude dessa nação Que em um momento pós-revolução só possuía interesses individuais E pensavam apenas nos produtos da cultura norte-americana Jovens que não lutavam por seus direitos com ideais nacionais Somos o futuro da nação, Geração Coca-Cola E é esse o futuro da nação Nada mudou Tanto é esta letra de música Ainda nos cabe feito uma luva sob medida Se na democracia o povo é que tem o poder Por que nos acomodamos diante da falha nos pilares para uma qualidade de vida? Ouvi certa vez no ônibus a seguinte frase Para que os homens maus prosperem Basta que os homens de bem se calem Eu acho que essa afirmação explica bem o funcionamento da nossa sociedade Nós calamos diante de tantas intéperes Algum por falta de informação Outros não Pense nisso O povo não deve temer o seu governo O governo que deve temer o seu povo Logoção Paulo Guguet Que país é esse? Que país é esse?